Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso Modo Carreira Jogador aqui no DLS19 Mod DLS24 No último episódio a gente tirou ali a equipe do Manchester United que estava afundado na zona do rebaixamento Colocamos eles ali na terceira colocação, o nosso craque Jonathan Caleri tá jogando demais ali pela equipe do Manchester United Tem 4 jogos pelo clube, 4 gols marcados, 1 assistência E lembrando também pra galera que ficou em dúvida no último episódio, sim eu vou mesclar os jogos Vou mesclar aqui o DLS com o GTA pra poder simular aqui a vida do Caleri na vida real, entre aspas né Então é isso, vamos aqui para o jogo, o próximo jogo né, 11ª rodada da divisão Vamos em busca da vitória, lembrando que o Caleri ele é reserva do time né, então ele vai tá entrando aí no segundo tempo E vem aí substituições pra campo, a equipe do Manchester United vai ganhando a equipe do Ipswich por 1x0 Azemiro recebe toca ali no Bruno Fernandes, já fez o passe pro Caleri Fez o giro de corpo do Caleri e bateu pro gol, nas mãos do goleiro Caleri recebe toca ali na frente com o Mason Malt, já fez o passe ali pro Kingsley Coman, linha de fundo, vai pintar o levantamento para o Caleri De cabeça mandou pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Ipswich Falta ali para a equipe do Ipswich, vai ali para a cobrança, batida, a bola vai pra fora, subiu demais Olha o passe ali no Bruno Fernandes, recebe o espaço tá livre, ele pode bater de fora da área, Bruno bateu pro gol A bola vai pra fora, pode ter sido o último lance da partida 1x0 para a equipe do Manchester United, mais uma vitória pra conta Vamos ver se o juiz vai terminar o jogo aqui na cobrança do tiro de meta do goleirão Lá vem o levantamento, olha o toque, Bruno Fernandes tentou o passe e o juiz apita Fim de papo Vem aí substituições pra campo, a equipe do Manchester United está perdendo de 2x0 Para o último colocado da competição, a equipe que tem apenas 2 pontos no campeonato Não ganhou nenhum jogo Olha o passe ali pro Caleri, ele acabou de entrar, invadiu a área Caleri pode fazer, bateu pro gol, na trave, olha a chance É gol do Manchester United É dele Caleri diminui o placar para a equipe do Manchester Bruno Fernandes já fez o passe ali pro Eriksen Tocou mais a frente com o Caleri Caleri linda a bola na frente com o Rashford pra fazer, defendeu o goleiro Varane fez o passe ali pro Eriksen Domina, tocou pro Caleri, fez o pivô, girou na cara do goleiro, bateu É Red Gol do Manchester United Jonathan Caleri, empata o jogo Bruno Fernandes Já fez o passe na frente com o Eriksen Olha o tapa pro Rashford, linda a bola Recebeu, invadiu a área na cara do gol, bateu Colman, recebe, já toca na frente com o Caleri Vai conduzindo a bola, é o último lance da partida Colman, recebe, invadiu a área, olha o passe pro Caleri Dominou, tá livre, pode chutar, batalha Red Red Trick de Jonathan Caleri Para virar o jogo para a equipe do Manchester United E o juizão agora vai terminar o jogo, hein Finzinho Acho que é o último lance da partida E o juiz apita Fin de Paco Mais uma vitória para a equipe de Manchester Bom, e a tabela do campeonato está assim, rapaziada Assumimos a liderança da competição Sim, a gente que estava lá na zona do rebaixamento Conseguimos embalar várias vitórias consecutivas E já somos o líder absoluto do campeonato Na artilharia da competição Nós temos aqui do nosso time os artilheiros Marcos Rashford com 8 gols E Jonathan Caleri com 7 gols E vem aí, substituições para campo A equipe do Manchester United está tomando uma lapada aí Da equipe do Rio Ave 4x1 com Harry Maguire expulso Olha o passe ali no Rashford Eriksen recupera a bola Já fez o toque Linda a bola para o Caleri Invadiu a área Lá vai o chute É gol do Manchester Gol de Jonathan Caleri Diminuindo o placar para a equipe do Manchester United Luke Shaw Já fez o passe ali para o Caleri Tocou na frente Linda a bola para o Kingsley Coman Lá vai ele na velocidade Invadiu a área Lá vai o chute A rede É mais um gol da equipe do Manchester Vai buscar o empate Lá vai ele na marcação Recupera a bola Olha o passe para o Caleri Caleri fez o drible Tocou na frente Linda a bola para o Coman Invadiu a área Lá vai o chute É mais um dele E é o gol do empate do Manchester United Kingsley Coman novamente Com direito a mais uma assistência do Caleri Jogou demais essa partida Jogou de termo Um gol e duas assistências para empatar o jogo para o Manchester United com um a menos Está aí Fim de papo 4x4 Um jogão Bom e com isso A classificação aqui na 13ª rodada da liga Estamos aqui na liderança da competição Com 3 pontos ainda em vantagem aqui Da equipe do Wigan E o Wigan até aqui nesse jogo ele persegue a gente Né rapaziada Lembra que lá no DLS 23 O Wigan sempre era vice da gente Aqui também o Wigan Continua sendo vice da gente Vem aí substituições para campo Entrada de Jonathan Galleri A equipe do Manchester United ganhando aí a partida por 5x1 Para cima do Strasbourg Vamos ver se o Galleri consegue fazer um golzinho aí Porque está bem fácil essa partida Lá vai Galleri Conduzindo a bola Tô com mais atrás ali com o Casemiro Acabou perdendo a bola Luke Shaw ali na cobrança do lateral Já fez o passe na frente com o Lindelof E toca para o Eriksen Levantamento na frente é Krukoman Recebe Vai conduzindo a bola Linha de fundo Lá vem o levantamento do outro lado Quem é que chega? É gol do Manchester United Com direito a um frangasso do goleiro do Strasbourg Gol de Kleber Laude Bruno Fernandes Já fez o passe na frente ali para o Laude Domina toca na frente ali com o Kulman Kulman vai conduzindo a bola Invadiu a área Lava um chute Virou parceiro Virou passeio para a equipe do Manchester United 7x1 para cima da equipe do Strasbourg Vai terminar aí o jogo O Galleri não conseguiu fazer muita coisa nessa partida Mas também não vai ser todo jogo que ele vai jogar bem Nenhum jogador joga bem todo jogo Vem aí substituições para campo Última rodada Jogo decisivo pelo título O Wigan vai ganhando aí o Manchester Vale a cobrança do tiro de meta Opa! Cobrou mal Olha o Rashford na cara do gol Batendo Gol do empate da equipe do Manchester United Por enquanto o gol do título O Manchester só precisa empatar para ganhar essa competição O Galleri já fez o passe ali para o Rashford Toca para o Van de Beek Van de Beek devolve para o Galleri Conduz a bola O espaço está livre Bateu para o gol Defende o goleiro Vai ali o Rashford Vai conduzindo a bola Trazendo para dentro Tocou para o Casemiro Devolve para o Casemiro Devolve atrás no Van de Beek Van de Beek Tenta clarear Encontrar espaço Devolve para o Casemiro Casemiro para o Malte Girou Mas o Malte bateu na barreira Olha o Koeman Recupera a bola Lá vai Koeman Dentro da área Fez o drible É pênalti Penalidade máxima Que favorece a equipe do Manchester É, o zagueiro ali foi juvenil, né? Não aceitou o drible Já meteu o vapo ali no Koeman E o Rashford vai para a cobrança do pênalti Bateu a rede Mais um gol de Marcos Rashford O segundo dele na partida Para virar o jogo para a equipe de Manchester Olha o Koeman Já fez o passe na frente para o Rashford Invadiu a área Pode fazer Lá vai o tapa de cobertura Que golaço Hat-trick de Marcos Rashford Para dar o título Para a equipe do Manchester United Que atuação de gala Olha o passe ali para o Koeman Recebe Está livre Vai conduzindo a bola Olha o Koeman Já fez o passe linda Bola para o Kaleri Bateu na trave Tchall vai terminar o jogo O Manchester United é campeão Campeão da terceira divisão O Manchester United saiu da zona do rebaixamento Para levantar o troféu Bom galera Então está aí os resultados da liga Fomos campeões aí com 32 pontos O vice-campeão foi a equipe do Bolton Já teremos ali também os playoffs E os rebaixados Brentford, Setball E também ali o Portimão Na artilharia aqui da competição Nós temos Marcos Rashford Que fez aí um hat-trick Na última rodada O hat-trick que deu o título Para a equipe do Manchester United Nas estatísticas aqui do time Marcos Rashford foi o artilheiro do time Obviamente né O Kaleri teve ali 9 jogos 8 gols 3 assistências Atuou bem demais O Sancho teve 14 jogos 6 gols 5 assistências O time jogou muito bem Agora é aguardar o que a diretoria vai fazer Na próxima temporada Quem vai contratar Quem vai vender Vamos ver aí no próximo episódio